São 11 horas da noite. Os estudantes acabaram de sair da aula. Esse casal é logo abordado por dois bandidos em uma moto e obrigado a entregar os celulares. Esse outro aluno que vem pela rua também é ameaçado e tem que passar o telefone. Com três aparelhos roubados, a dupla vai embora. Essa câmera registra a fuga dos criminosos. Essa outra, o desespero dos estudantes que após presenciarem a ação, correm assustados. Esse rapaz é amigo das vítimas e relata que os ladrões armados fizeram um arrastão. Primeiro eles passaram olhando, esperaram todo mundo sair da escola. Aí quando eles viram que eles saíram, grudaram pelo menos os amigos aqui na rua de baixo. Roubou o celular da namorada dele e o dele. Aí o pessoal que correu aqui pra baixo, eles saíram correndo no desespero. Aí eles falaram que os ladrão pegou, desceu correndo atrás dele. Uns se esconderam, outros teve até mulher que estava com bebê no colo, acabou caindo no chão, batendo de cara no chão. Os assaltos aconteceram em frente à escola estadual Zeissi Aparecida Nogueira Batista, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Até na segunda os alunos, são tantos os casos de roubos por aqui que o período noturno decidiu entrar em greve por conta da falta de segurança. O objetivo deles é chamar a atenção das autoridades. Pra pedir mais rondas escolares, né? Mais proteção pra gente. Por que? Tá tendo muito assalto? Muito, muito assalto. E aí o pessoal tá mantendo a greve e é isso aí. Tamo mantendo a greve, vamos vendo o que que vai dar. Essa aluna que também aderiu à greve, escapou por pouco de ter o telefone roubado. Eu tava descendo pra escola e a moto encostou. Na hora que a moto encostou, eu comecei a correr com os meus amigos e entrei pro escadão. Você já presenciou, já tem amigos que foram assaltados? Já. Minha amiga foi assaltada quatro vezes saindo da escola e hoje em dia ela nem quer vir pra escola mais. Essa moça tem familiares que estudam à noite na escola. Ela conta que os dois garotos estão com medo de vir pra aula. Todos os dias tem assalto, são cinco motoqueiros que vêm e fazem arrastão. Todos os dias. A gente não aguenta mais, né? Porque não tem mais segurança. Os pais vêm buscar as crianças na escola, mas mesmo assim estão assaltando. Segurança zero. São muitos adolescentes que saem e os assaltos, meio dia, não é só à noite, então é meio dia. Minha filha sai meio dia e meio, estou saindo agora pra pegar ela porque eu vou trabalhar, que eu não quero mais deixar ela vir sozinha. Os pais se sentem inseguros e decidiram solicitar uma reunião com a diretoria. A gente tá tentando, né? Vai tentar uma reunião com a escola pra ver se a gente consegue fazer com que eles sejam liberados em horários alternados pra evitar que os bandidos saibam exatamente o momento em que eles estão saindo da escola, né? E esses assaltos são constantes. Ocorreu no dia 22, ocorreu no dia 29, ocorreu essa semana, não é agora. É constante aonde coloca risco a nossa vida, porque nós pais viemos buscar e arrisca a vida dos nossos filhos. Em nota, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo informou que a direção do colégio está prestando suporte aos alunos e pais e que já solicitou o reforço da ronda escolar na região.